Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E apareci aqui de novo no canal para falar sobre um assunto que é muito recorrente na clínica, é um dos sintomas mais comuns de todas as mulheres que estão passando pelo processo de gestação, que é o famoso inchaço, o edema. O inchaço é algo que a maioria das pacientes se queixam, principalmente no terceiro trimestre, então já se encaminhando para o final da gestação, o inchaço acaba pegando essas pacientes. Então no vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas para você lidar um pouco melhor, para você tentar amenizar o inchaço, caso você esteja sofrendo com isso. Mas antes, por que é tão comum que as grávidas fiquem inchadas, fiquem demaciadas? E o que acontece, assim, durante a gestação, basicamente todos os sistemas do corpo da gestante, eles acabam sofrendo modificações. O sistema circulatório é um desses sistemas que acaba sofrendo muitas alterações e com isso acaba ocorrendo uma diminuição do fluxo sanguíneo nas veias, que acaba causando também uma lentidão no sistema linfático e isso faz com que se acumule líquido nas veias, nos vasos e fora deles. E isso acaba gerando edema, acaba gerando o inchaço. O principal fator para que isso ocorra é o super aumento de progesterona no corpo da gestante durante o processo de gestação. Então, isso acaba gerando um edema no corpo todo da gestante, mas principalmente na região dos membros inferiores, então nas pernas, nos pés, porque também tem a pressão uterina. Então, tem gestantes que acabam sofrendo muito, com isso acabam ficando muito inchadas e isso acaba atrapalhando a colocar um sapato, até atrapalhando a andar, porque esse inchaço ele dá uma sensação de cansaço nas pernas, né? Então, acaba sendo um sintoma bem chatinho da gestação. E com isso, vamos para as dicas, né? Algumas dicas que podem te ajudar a amenizar o inchaço. E a primeira dica é relacionada à alimentação. Durante esse período é muito importante que você minimize o consumo de sódio, né? O sódio pode aumentar esse inchaço, então evite comidas muito industrializadas, condimentadas, molhos muito industrializados, comidas muito salgadas, né? Que contenham muito sódio. Também alguns refrigerantes que contêm muito sódio. Se você costuma consumir muito alimentos assim, tente dar uma minimizada, tá? Outra dica que é muito simples, muito fácil de aplicar e que ajuda bastante é manter-se hidratada, né? Então, beba bastante a água, porque a água ajuda a desintoxicar o corpo e diminuir a retenção de líquido. Parece uma dica boba, né? Mas, na verdade, ela é muito efetiva e ela é muito fácil de aplicar, né? É apenas beber água. Outra dica é evite ficar parada, estagnada por longos períodos. Então, ou em pé ou sentada. Então, geralmente, às vezes, para quem trabalha, né? A gente acaba passando horas e se você está na correria ali, sentada no escritório, ou se você trabalha em pé, às vezes você fica muito tempo parada na mesma posição e nem se dá conta. E isso faz com que o inchaço aumente. Você vê que no final do dia, você está super inchado depois de um dia de trabalho parada assim. Então, é muito importante que você faça pausas durante o dia, que você não fique mais de uma hora e meia, de duas horas parada na mesma posição ali, que você faça pausas. Então, dê uma circulada, dê uma caminhada, vá beber uma água, dê uma movimentada ali durante uns cinco minutinhos. Então, faça pequenos intervalos para que você não fique estagnada, parada por longos períodos, por muitas horas, tá? E se você ficou, né? Se você teve um dia de trabalho, se você chegou em casa com as pernas super inchadas, mais do que estavam na hora que você acordou, chegue em casa, peça para o seu companheiro, para a sua companheira fazer uma massagem na sua panturrilha e bote os pés para cima. Coloque os pés para cima. É uma dica básica também, uma dica de vó, mas que ajuda muito, que funciona muito, tá? Outra dica é pratique alguma atividade física, né? Já falei várias vezes aqui no canal como a atividade física, ela é benéfica durante a gestação, ela reduz vários sintomas desconfortáveis da gestação e o inchaço é um deles. Então, tente manter uma rotina de atividade física, você se manter em movimento vai diminuir o inchaço também, tá bom? E a última dica é a drenagem linfática, né? Então, se você tem a possibilidade de fazer a drenagem linfática, é um recurso que ajuda muito. Procure um profissional qualificado para fazer e tente fazer a cada semana ou a cada 15 dias, porque faz muita diferença, tá? Pode te ajudar muito com esses desconfortos do inchaço. E as dicas que eu queria deixar com vocês hoje foram essas. São dicas simples, fáceis de aplicar, mas que podem fazer você aplicando todas elas, podem dar muita diferença no seu processo gestacional para que seja mais confortável, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, me manda mensagem lá pelo Instagram, deixa seu comentário aqui também com sugestão de vídeos, de assuntos que vocês querem ver. se você não me segue, se você não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreve para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E um outro recado que eu queria deixar com vocês é com relação às consultorias online. Lá no Instagram eu acabo divulgando, falando mais sobre isso, mas é importante falar aqui também, né? Para quem não sabe, eu atendo presencialmente em Curitiba, né? E faço atendimentos online também para quem não mora em Curitiba, para quem não mora no Brasil. Então, se você tem interesse, a agenda vai estar aberta agora para o início do ano, para janeiro. Então, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu te passo os detalhes de como funciona o atendimento online e a gente conversa, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!